Os clãs Gojo Kama e Zenin são conhecidos por serem as três grandes famílias de feiticeiros do mundo Jujutsu. Essas três grandes famílias são as responsáveis por exercer grande influência nas decisões desse mundo há séculos e a forma que eles encontraram de manter esse poder concentrado nas suas famílias foi através da manutenção da hereditariedade de técnicas muito poderosas, o ilimitado, a manipulação de sangue e, por último, as Dez Sopras. Falando especificamente sobre o clã Gojo, conhecemos o antigo mais forte feiticeiro da atualidade, Satoru Gojo, possuindo ambos a técnica do ilimitado e os seis olhos e indiscutivelmente o líder do clã. Mas uma pergunta que todo fã de Jujutsu já se fez em algum momento é onde estão os outros membros do clã Gojo? Nesse vídeo, vamos falar tudo o que conhecemos sobre a história do clã, incluindo a sua origem, todos os membros conhecidos até hoje, seus paradeiros e por que eles não se levantaram durante o arco final para enfrentar a maior ameaça do Japão, Ryomen Sukuna. Esse é mais um daqueles vídeos recheados de informação que eu sei que vocês gostam, então se você ficou curioso, já lança aquele vazio rosto no botão do like. Lembrando que aqui no canal você encontra uma playlist exclusiva com vários vídeos super interessantes sobre o universo Jujutsu, que eu tenho certeza que você vai curtir também. Então aproveita que essa é a reta final de Jujutsu para você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. Vamos começar esse vídeo cerca de mil anos atrás para falar sobre a origem do clã Gojo e o seu provável criador. Durante o filme Zero, descobrimos que os poderes de Yutokotsu, protagonista original da série, mais especificamente a sua enorme quantidade de energia amaldiçoada, provém de um antepassado distante chamado Sugawara Michizane, antepassado não apenas dele, mas também de Satoru Gojo, o que torna os dois parentes distantes. Depois de sua morte, Sugawara Michizane se transformou num dos três grandes espíritos amaldiçoados e vingativos do Japão. Pouco se sabe sobre Michizane em Jujutsu, mas sabemos que esse é um personagem baseado numa figura da vida real. Nas crenças tradicionais japonesas, acredita-se na existência de espíritos vingativos, que são pessoas que morreram consumidos pela raiva e ressentimentos e retornam como espíritos com anseio de vingança. E entre os vários existentes, temos os mais conhecidos entre eles, que são os três grandes espíritos vingativos do Japão. Sugawara Michizane, um estudioso poeta e político durante a Era Heian, Sutoku, um antigo imperador do Japão, e Taira Masakado, um magnata e samurai também da Era Heian. Já no universo de Jujutsu, sabemos da existência desses três grandes espíritos vingativos, quando mencionados pelo Gojo. O único que tivemos o seu nome confirmado foi o antepassado em comum de Satoru Gojo e Yuto Kotsu, chamado Sugawara Michizane, mas podemos assumir que os outros dois também sejam chamados pelos nomes daqueles em que eles foram baseados. Mas o mais importante é que especula-se que esses três grandes espíritos vingativos, no tempo em que eles ainda eram feiticeiros vivos durante a Era Heian, foram os fundadores dos três grandes clãs de Jujutsu, o clã Gojo, Kamo e Zenin, dada a importância que essas figuras tiveram na vida real, e o paralelo que eles fazem com essas três famílias de feiticeiros, em especial o já confirmado Sugawara Michizane, sendo o antepassado distante de Satoru Gojo. Ao longo do tempo, essas três grandes famílias se tornaram as mais relevantes entre as relações de poder do mundo dos feiticeiros, e a forma que eles encontraram de manter esse poder concentrado foi através da manutenção da hereditariedade de técnicas muito poderosas, o ilimitado, a manipulação de sangue e as Dez Sombras. Essas técnicas, provavelmente vindas de mais ou menos mil anos atrás, com os três grandes espíritos vingativos e plausivelmente fundadores dos grandes clãs, são poderosas o bastante para, praticamente por si sós, manterem a soberania dessas linhagens em relação às demais ao longo dos séculos. Mas toda essa enorme balança de poder quase foi destruída séculos mais tarde, quando o líder do clã Gojo e o líder do clã Zenin se enfrentaram numa batalha que resultou na morte dos dois, e é aqui que vamos falar sobre o duelo entre o clã Gojo e o clã Zenin. A causa do conflito é desconhecida, mas Satoru Gojo conta que esse foi o motivo para que as duas famílias não se dessem bem até os dias de hoje. Gojo menciona que na época o líder do clã era alguém que possuía ambos o ilimitado e os seis olhos exatamente como ele, e esse é um detalhe que muitos fãs se confundem pensando que o líder do clã possuía apenas o ilimitado, quando na verdade, Gojo deixa muito claro que o antigo líder do clã era alguém assim como ele, com ambos o ilimitado e os seis olhos. Gojo menciona essa história para o Megumi com a intenção de fazer o garoto acreditar que com a sua técnica das Dez Sombras, ele poderia ser capaz de um dia atingir o seu nível de poder ou quem sabe até mesmo ultrapassá-lo um dia. Mas Megumi acredita que o antigo líder do seu clã só poderia ter sido capaz de fazer frente ao líder do clã Gojo num ato suicida ao invocar o seu shikigami mais poderoso. Já foi dito que nenhum membro do clã Zenin foi capaz de subjugar uma horaga em toda a sua história, o que fortalece a tese do Megumi sobre o ato suicida do seu antepassado. No caso, a tese do Megumi foi que, ao invocar uma horaga no ritual, o antigo líder do clã Zenin forçou o líder do clã Gojo a participar do ritual, fazendo com que uma horaga visse os dois líderes como seus alvos, transformando o duelo numa batalha entre esses três. O resultado que levou à morte dos dois líderes pode tanto ter vindo diretamente pelas mãos do próprio mahoraga, eliminando ele próprio os líderes dos dois clãs, ou apenas servindo como um empecilho durante o duelo dos dois. Isso a gente não tem como saber, mas esse foi o grande conflito que marcou a história de ambos os clãs e que teve consequências até os dias de hoje. O problema é que, ao invés do Megumi absorver essa história e usá-la como uma motivação para que ele buscasse continuar se fortalecendo, ele viu essa história como uma oportunidade para fazer o que ele sempre pensou em fazer, sacrificar a própria vida na primeira oportunidade que ele tivesse, já que ele entendeu que apenas num ato suicida invocando o Shikigami mais poderoso, o seu antepassado teve condições de fazer frente contra o antigo líder do clã Gojo. Avançando mais alguns séculos, o equilíbrio do mundo foi afetado com o nascimento de Satoru Gojo. Nascido no dia 7 de dezembro de 1989, com ao mesmo tempo os seis olhos e a técnica inata do clã Gojo, o Ilimitado, aquela criança fez com que as maldições do mundo se tornassem mais fortes para tentar retomar o balanço entre humanos e maldições. E só explicando uma dúvida que pode surgir aqui, enquanto na tradução oficial da Panini é dito que o Gojo foi o primeiro em 100 anos a possuir ambos os seis olhos e o Ilimitado, em outras traduções é dito que ele é o primeiro em séculos, não em 100 anos. Não é crucial para o vídeo, mas vale citar caso você veja certas divergências por aí. Nos é mostrado o quão absurdo era o Gojo ainda bem novo através da ótica de dois usuários de maldição em Shibuya. Mesmo sendo, uma criança de uns 7 ou 8 anos já via uma recompensa de mais de 100 milhões no mercado negro pelo primeiro que tirasse a vida do prodígio do clã Gojo. Vemos dois assassinos observando o garoto de longe até que ele se vira na direção deles e eles começam a tremer. Mesmo estando no topo de um prédio, eles sentem que estavam sendo encarados diretamente. O garoto havia notado a presença deles e mandado uma mensagem clara. Usuários de maldição não podiam mais agir com liberdade, não enquanto ele estivesse ali. Essa cena ainda é complementada por outra que parece ter acontecido antes dessa, que é o ainda criança Satoru Gojo conseguindo perceber Toad e Fushiguro atrás dele, que como destacado pelo próprio Toad, foi a primeira vez que alguém conseguiu. Esse feito vale a pena ser citado porque Toad possui zero de energia amaldiçoada e é um mestre em esconder a sua presença, sendo praticamente invisível no mundo de feiticeiros. Mas o que realmente importa pra nós aqui nesse vídeo é que o primeiro encontro entre Satoru Gojo e Toad Zenin nos dá algumas pistas muito importantes a respeito do paradeiro do clã Gojo. Durante o flashback contando o passado do Gojo, podemos ver Toad Zenin, ainda quando fazia parte do clã, decidindo fazer uma visita ao clã Gojo conhecer o moleque que tanto estavam falando. Esse encontro sugere que o clã Gojo não é um clã que vive necessariamente escondido ou vivem como fugitivos espalhados por aí, mas sim que existe de fato uma base sólida onde o clã vive, assim como vemos com o clã Zenin. A gente até poderia tentar argumentar dizendo que o Toad era um mestre do disfarce e na arte de se infiltrar, mas naquele contexto não pareceu que o Toad foi visitar o garoto dessa forma, afinal ele ainda era um membro oficial do clã Zenin e parece ter entrado pela porta da frente quando foi visitar a base do clã Gojo na época, parecendo ser um local de conhecimento comum entre os três grandes clãs. Nessa cena, também podemos ver a criança sendo acompanhada por uma mulher de kimono que poderia ser a sua própria mãe, mas se fosse pra eu dar um palpite, talvez aquela não fosse a mãe do Gojo, mas sim apenas uma empregada a serviço do clã Gojo. Isso porque se o Gojo nunca teve um contato muito próximo e direto com seus pais e seus familiares e vivesse sendo cuidado por serviçais, isso justificaria o distanciamento que ele tem com a sua família até os dias de hoje. Ou seja, essa falta de convívio com os parentes mais próximos durante a sua infância teria contribuído para que o Gojo nunca sequer tenha mencionado qualquer coisa referente aos seus pais, por exemplo. Isso claro, somado à própria natureza intrínseca do personagem, como o dito mais forte, o que também o coloca numa posição maior de distanciamento e solidão referente a outros seres humanos, podendo incluir até mesmo a sua própria família. Mas assumindo que o clã Gojo possui uma base sólida e que existem outros membros ainda vivos, a pergunta que fica é por que o clã Gojo não aparece? Primeiro de tudo, é importante deixar claro que essa ausência no mundo Jujutsu não é algo exclusivo do clã Gojo. Para vocês terem uma noção, lá no volume zero de Jujutsu Kaisen, o diretor Yaga, o então diretor Yaga, na verdade, afirma que iria pedir a ajuda de todos para lidar com os planos de Suguru Geto. Eis então que ele cita os maiores potenciais de Jujutsu, os alunos formados, os três grandes clãs e a associação Jujutsu dos Ainu. No fim das contas, essa associação Jujutsu dos Ainu não manda nenhum representante, mas já fica claro qual a importância dessa tribo reclusa tendo poder suficiente para ser citada junto dos três grandes clãs e dos feiticeiros formados. E outro momento que destaca a importância dessa tribo é na explicação do jogo do abate. Quando nos é mostrado todas as barreiras erguidas pelo Kenjaku para sediar as colônias, há um certo destaque para o fato de Hokkaido não ter sido afetada diretamente pelo jogo, já que aquela era uma terra sagrada. Essa tribo de indígenas, inclusive, é fonte de uma teoria antiga que sugere a origem do parentesco entre Sukuna e Itadori, onde ambos seriam descendentes distantes dessa mesma tribo, e os argumentos para isso eu já trouxe aqui no canal algumas vezes. Mas o que importa pra gente aqui nesse vídeo é o fato do quão importante é essa associação Jujutsu dos Ainu a ponto de ter sido citada, junto dos três grandes clãs, como uma grande ajuda contra os planos de Suguru Keto, mas que ao mesmo tempo nunca sequer apareceu, tendo recebido no máximo duas breves citações ao longo da série. Ou seja, esse detalhe faz a gente ver que o mundo não gira apenas em torno das escolas Jujutsu e que existem grupos que preferem não se envolver em determinados conflitos, como é o caso dessa associação Jujutsu dos Ainu e também os demais membros do clã Gojo. Só que ainda assim é importante a gente entender o motivo para que os demais membros do clã Gojo não queiram se envolver nesses conflitos e aqui que vamos falar da técnica do ilimitado. Como a gente bem sabe, o ilimitado é uma técnica que exige um altíssimo consumo de energia amaldiçoada por parte do seu feiticeiro e apenas através dos seis olhos é possível obter uma percepção e um controle sobre a sua própria energia ao nível atômico, fazendo assim com que o feiticeiro gaste apenas a quantidade exata de energia para que o ilimitado possa ser utilizado sem que haja qualquer desperdício desnecessário de energia, fazendo assim com que o estoque de energia do feiticeiro nunca chegue a zero. Outra coisa que sabemos também é que os seis olhos são uma característica genética herdada dentro do clã Gojo e que não se pode existir dois portadores dos seis olhos ao mesmo tempo nesse mundo. Só que vale a gente lembrar que essa exclusividade vale apenas para a técnica dos seis olhos e não para o ilimitado. Isso porque os seis olhos não são uma técnica inata convencional, tanto que esse é o motivo para que o Yuta não possa copiar essa habilidade. Mas por outro lado, o ilimitado é. Isso significa que é totalmente plausível que existam outros membros do clã Gojo que possuam a técnica do ilimitado, inclusive ainda vivos nesse exato momento. Basta a gente lembrar que dentro do clã Zenin, vimos mais de um personagem portando a exata mesma técnica inata, no caso o antigo líder do clã Naobito Zenin e seu filho Naoya Zenin, em que ambos eram usuários da mesma técnica de projeção. E aqui só um parênteses. Isso não significa que todos os membros do clã Gojo possuam a técnica do ilimitado, afinal, nem todos os membros do clã Zenin possuíam essa mesma técnica, né? Alguns, inclusive, possuíam técnicas diferentes. Mas sim que é totalmente plausível que existam outros membros do clã Gojo que possuam o ilimitado, assim como o Gojo. O problema é que mesmo que existam outros membros do clã Gojo com a técnica do ilimitado, sabemos que o ilimitado não funciona direito sem os seis olhos, por ser uma técnica que exige um gasto muito grande de energia amaldiçoada, fazendo com que os demais membros do clã Gojo, mesmo aqueles com a técnica do ilimitado, não vejam sentido em se expor para o mundo e se envolverem em conflitos diretos. Basta a gente lembrar também que a técnica do ilimitado exige um gasto tão grande de energia amaldiçoada que nem mesmo Yutokotsu arriscou copiar o ilimitado do Gojo, mesmo ele próprio tendo um estoque de energia muito maior do que o próprio Gojo. Então se nem mesmo o Yuta com esse nível de energia quis arriscar, por que os outros membros do clã Gojo fariam isso? De qualquer forma, deixando um pouco de lado as especulações, já tivemos uma resposta do autor sobre os demais membros do clã Gojo. No fanbook de Jujutsu, nos é dito que o clã opera quase inteiramente por meio do Gojo, indiscutivelmente o líder do clã. E quando perguntado se haviam outros membros do clã, o autor responde com um talvez. Para mim, essas abordagens mais genéricas e abertas à interpretação, somado ao fato do clã nunca ter tido nenhum grande papel na história, levam a gente a crer que por mais que existam mais membros do clã vivos, o autor nunca pretendeu dar muito destaque para eles, reduzindo eles apenas a um recurso de construção de mundo e dando um foco maior nas outras duas grandes famílias, em especial a família Zenin. Então de fato, é uma pena que o foco dessa família tenha sido direcionado quase exclusivamente ao Gojo. Seria muito interessante a gente conhecer mais das circunstâncias do seu nascimento, quem são os seus pais e se eles ainda estão vivos na história. Agora, a pergunta que eu quero levantar é a seguinte. Ainda existe tempo do clã Gojo aparecer na história? Bom, considerando que no momento da gravação desse vídeo, o mangá já se encontra na sua reta final, eu diria que é praticamente impossível. A única esperança que eu vejo para isso seria no seguinte cenário. Caso o mangá termine com o Japão inteiro entrando novamente numa espécie de era Heian, que foi basicamente a era de ouro da feitiçaria, e com o elenco principal, ou no caso, o que sobrou do elenco principal, tendo que lidar com um novo paradigma desse mundo, talvez os demais membros do clã Gojo sejam forçados a se revelarem para o resto do mundo. Mas como eu falei, isso é só uma hipótese mesmo que possa acontecer. nada garante que o mangá tenha uma continuação para que a gente veja o clã Gojo em ação. E se por acaso você estiver vendo esse vídeo após o final do mangá, por favor, deixe aí nos comentários se algo parecido com isso chegou a acontecer ou não. De qualquer forma, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Falando por mim, eu queria muito falar sobre esse tema, já faz um bom tempo aqui no canal, e eu acho que deu para a gente trazer bastante informação legal aqui nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu feedback aí nos comentários, dizendo o que você achou, e caso você não tenha assistido o meu vídeo resumindo a batalha entre Satoru Gojo e Ryumen Sukuna, eu vou deixar esse vídeo linkado na tela para você ir lá assistir agora, beleza? Até a próxima, tchau! E aí